Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada hoje é segunda-feira né, uma nova semana está começando Então primeiro de tudo eu quero desejar uma boa semana para todos vocês E tipo assim, nesse vídeo é claro, eu vou comentar algumas novidades e assuntos bem interessantes né A respeito do Fortnite Battle Royale Pra começar eu quero falar dos escudos Não faz muito tempo que eu comentei no canal que numa atualização recente Eles podem ter nerfado o drop dos escudos nos baús Ou seja, está mais difícil de você encontrar escudo numa partida Só que isso não é confirmado tá, apenas uma teoria da comunidade Afinal nessa temporada Epic Games não está mais colocando as notas do patch Ou seja, a gente não sabe isso com 100% de certeza Mas olhem só que interessante esse vídeo publicado no Reddit hoje pelo usuário chamado Brogano Nesse vídeo ele mostra que na partida que ele estava jogando Ele abriu 24 baús seguidos e não pegou um mini escudo sequer e apenas um escudo de 50 E vale ressaltar que praticamente todo baú dropa um item de cura Seja bandagem, magic kit, bazuca de bandagem, escudinho ou escudão E abrir 24 baús e pegar apenas um escudo de 50 e nenhum escudinho é muito azar Ou de fato, está muito mais difícil de encontrar escudos dentro dos baús E eu acredito mesmo que seja essa a segunda opção Que Epic Games nerfou aí os escudos nos baús em uma atualização recente do jogo Só que como eu disse, a gente não sabe porque eles não estão mais colocando os notas do patch Mesmo assim fique ligado porque os escudos estão mais raros pelo jeito de serem encontrados aí numa partida E outro vídeo que eu acho bem interessante mostrar aqui para vocês Foi publicado pelo usuário Fumbles Nesse vídeo ele mostra um bug que você consegue não tomar dano de queda Seja de qualquer altura pulando uma vez na sua partida Isso mesmo, olhem só esse vídeo aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como deu para ver, para você fazer o bug é muito simples É só você usar uma tirolesa e ir num lugar que tenha água por perto E você pula da tirolesa direto na água Seja num rio, seja num lago, qualquer tipo de água do mapa No caso do vídeo, ele fez lá no Bosque Churoso, já que no local tem tirolesa e tem água também E quando você pula direto na água da tirolesa O efeito de não tomar dano de queda da tirolesa permanece no seu personagem Então quando você pular de uma altura muito alta Que com certeza você morreria Você não toma dano de queda Mas como deu para ver, funciona apenas no primeiro pulo Logo depois que você pula a primeira vez Você já perde esse efeito Ou seja, funciona em um pulo bem alto Mas com certeza um bug bem interessante Que eu queria mostrar aqui para vocês no vídeo, ok? E gurizada, agora trocando de assunto Eu quero falar sobre uma função muito interessante Que pode ser lançada em breve no jogo Tipo assim, há um bom tempo atrás eu comentei aqui no canal Que foi encontrado dentro dos arquivos Uma função chamada Anonymous Character Mode Que traduzindo significa modo de personagem anônimo E naquela época, esse vazamento atraiu bastante atenção na comunidade Já que parecia ser um negócio muito legal ser lançado no Fortnite Só que desde então a galera não comentou mais sobre o assunto Já que digamos que essa função foi abandonada pela Epic Games dentro dos arquivos Eles não atualizaram mais desde aquela época Só que de acordo com o Licker Firemonkey Nessa última atualização da versão 11.20 Finalmente a Epic Games mexeu nessa função dentro dos arquivos do jogo Ou seja, eles estão desenvolvendo e trabalhando Para que ela seja lançada, quem sabe né Durante esse capítulo 2 do Fortnite Com certeza ser uma parada muito bacana ser lançada Só que claro, não é apenas vazamento, nada confirmado Se tiver alguma outra novidade sobre isso Eu vou trazer aqui no canal para vocês E caso você não entendeu o que se trata essa função Tipo assim, é uma função que você poderia habilitar Ou desabilitar lá no meio do jogo E caso você habilitasse A sua skin fica escondida para os oponentes Ou seja, se você está usando a skin do Corvo, por exemplo Na sua partida você enxerga a skin do Corvo normal Só que seus oponentes enxergam uma outra skin aleatória Tá ligado? Eles não enxergam a sua skin do Corvo Ou seja, é uma parada que esconde a sua skin Aí você me pergunta Mas ó gás, pra que que isso vai servir? Bom, isso vai servir principalmente para os streamers E para os campeonatos competitivos também Porque tipo assim, mesmo com o modo anônimo do jogo Que esconde o seu nome Vários streamers famosos sofrem com o stream sniping Da galera entrando na partida E tentando matar ele, tá ligado? Porque geralmente reconhece o streamer pela sua skin Então se essa função for lançada Os streamers poderão esconder a skin aí dos oponentes Também é uma parada bem bacana Com certeza E essa novidade será muito útil também Como eu disse antes Para os campeonatos Porque tipo assim Tem muitos propores da comunidade Super conhecidos Que sempre usam a mesma skin Em todos os campeonatos E agora nessa temporada Temos o campeonato do modo esquadrão E eu percebi que tem muitos times Que sempre estão usando as mesmas skins Ou seja Esquadrão de peixoto Esquadrão de jogador de futebol Enfim A galera já realmente conhece certos esquadrões Somente pela skin Então se essa função for lançada Com certeza Ia ajudar bastante nesse quesito também Mesmo assim Deixe aí embaixo nos comentários Se você acha que será bacana Essa função ser lançada Aí no Fortnite ou não E manos Agora eu quero comentar sobre o campeonato de pesca O campeonato começou na sexta-feira E acabou ontem no domingo E olhem só as classificações das categorias Aqui no servidor brasileiro Olhem só Na categoria de mais peixinhos pescados Em primeiro colocado Ficou o jogador Lucaio e Pepolion Ele pescou 9.139 peixinhos Disparado em primeiro colocado Ou seja Ele vai levar para casa Um troféu de lhama Com seu nome escrito Um negócio muito legal Na categoria de mais Baiacuras pescados Deu empate Manos Eu não estou zoando Deu empate Entre o Atinte 13 E o Zueirozinho Outube Com 4.372 Baiacuras pescadas Cada um Vão ver né Quem é que vai levar o troféu para casa E na categoria de mais Gloop Gloops pescados O Zueirozinho Levou essa aqui Melhor do que o Atinte Com 2.604 Aí Gloop Gloops pescados E na categoria de mais peixes pescados Em uma única partida Quem ganhou Foi o Eduardo Run 007 E o Der Ponce Cada um deles Pescou 102 peixes Em uma única partida E olhem só A categoria do peixinho dourado Apenas dois jogadores Aqui no Brasil Pescaram Aí o peixe dourado E levaram na conta de graça Essa picareta aí Que foi no caso O IDKZ E o Deluxe War Como dá para ver Aí na tela Então parabéns a todos Os vencedores Com certeza Todos eles Se dedicaram bastante Na pesca Nesse final de semana Então se você participou Comenta aí Qual peixe você mais pescou Se você chegou perto De ficar primeiro colocado Ou não E já que eu falei agora No campeonato de pesca Olhem só esse vídeo Publicado no Reddit Pelo usuário Chamado TheGhostKU Nesse vídeo Ele mostra Que ele estava pescando Para o campeonato Numa partida solo E ele venceu a partida Sem fazer absolutamente nada Somente comendo peixes Dentro da tempestade Olhem só esse vídeo aí Elle venceu a partida Elle venceu a partida These weather barriers They're expensive 30m 180 doce Oh my god, I just, oh my god, I just want a game by just fishing, I didn't kill anybody or see anybody. You did? I just want a solo game by just fishing. Oh my god, are you serious? I just want a solo game by just fishing. I just want a solo game by just fishing. I just want a solo game by just fishing. I just want a solo game by just fishing. I just want a solo game by just fishing. I just want a solo game by just fishing. I just want a solo game by just fishing. A solo game by just fishing. Yes!